Olá pessoal, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao canal, né pessoal, para mais um vídeo de raspadinhas. Hoje estou trazendo aqui um mix de raspadinhas, estou trazendo o dia das bruxas, presentes de Natal 20 vezes, cubo do galo e umas 50 vezes, ou seja, gastando aqui 14 euros para fazer o vídeo e vamos ver se temos sorte aqui, né pessoal, vamos ver se a gente ganha pelo menos por vídeo. Santa Casa esses dias está complicado com a gente. Bora lá então, na primeira é esse dia das bruxas e a gente tem que raspar e encontrar um ou mais símbolos iguais a esse da aranha, ok pessoal? Se a gente encontrar o valor que tiver é o que a gente ganha. Vamos lá ver se a gente encontra algum símbolo desse aqui da aranha. O que é que temos aqui? A lua, depois embaixo da lua temos um mocho, embaixo do mocho nós temos o que é que nós temos aqui? A vassoura, depois temos aqui o caldeirão, temos aqui o lobo, o rato, a vela, outro rato, a teia, ó pessoal, temos aqui a teia, a teia não dá, a teia não dá pessoal, a teia não dá, tinha que ser aranha, pronto. Mas seria bom né, se eu encontrasse aqui a teia, mas não deu, pronto, essa raspadinha não tem pleno, vamos para a segunda, nossa segunda raspadinha é presentes de natal. A gente tem que raspar e encontrar o pinheiro, ou a árvore que seja, ou então temos que encontrar aquela prenda lá, o presente, para ganhar de imediato 20 euros, ok? Vamos lá ver se a gente encontra aqui algum desses ali, temos aqui o gorro, temos o cachecol, temos... Será que é a prenda pessoal, isso aqui? Será que é isso que é a prenda? Será que é isso? Vamos ver. Pessoal, eu acho que é a prenda pessoal, acho que é isso aqui mesmo, 20 euros pessoal, é a prenda mesmo pessoal, isso aqui, olha, é só 20 euros, será que esse é 20 euros pessoal? Eita, isso aí é muito bom, depois temos a bola, o patinho, mais neve, depois temos aqui o trompete com 2 euros, o brinde com 2 euros, o trenó com 10 euros, a rena com 20 mil euros. Pessoal, mas temos aqui a prenda, essa aqui é a prenda mesmo, é a prenda com 20 euros, vamos ver se tem duas letras iguais, vamos ver se a gente encontra as letras aqui, só para confirmar, só para confirmar aqui pessoal, letra T, está aqui uma letra T, vamos dar outra letra. E essa outra letra, está difícil de achá-la? Só para confirmar, só para primos, ainda não consegui encontrar outra letra, vou falar para vocês, se achar isso é uma letra T, se vocês encontraram ela por aí, pode me dizer que eu não consegui encontrar ela. Pessoal, mas aqui, tá aqui, pessoal Tá aqui, ó, letra T Duas letras T, letra T aqui E letra T aqui, portanto, pessoal, 20 euros Já pagou O vídeo, pessoal, já pagou Olha lá pra vocês viram, ó, aprenda Duas letras T, já pagou o vídeo Hoje já estamos no lucro, pessoal, já estamos no lucro Temos aqui um Uma raspadinha com 20 euros Muito bom, bom começo de vídeo, pessoal Vale seu like, deixe seu joinha Vamos agora pra 20 vezes A 20 vezes, todo mundo sabe A gente tem que raspar aqui os números da sorte E depois o nosso número tem que corresponder aos números da sorte, né Vamos lá ver, então Os números da sorte são 21 E 23 E os nossos números são, pra começar 29 24, tá abaixando Menos 1, 18, já foi demais 25 Depois 11 Temos o 17 16 O 20 28 E por último O 30 Portanto, pessoal, nessa não tivemos prêmio Não temos nem 21 e nem o 23 As espadinhas sem prêmio nessa Vamos agora pra próxima É o Cubo do Galo Vamos ver se a gente consegue Completar uma linha dessas aqui Se a gente completar uma linha Ou com X ou com bolinha A gente ganha, ok, pessoal? Vamos começar por essa parte vermelha aqui Temos X X E uma bolinha Depois aqui Temos uma bolinha Outra bolinha E um X Depois aqui Temos um X Outro X E outra bolinha Ou seja Ou seja, aqui não completamos Nem assim Nem assim Nem assim Nem assim Nem nada Portanto No vermelho Não temos prêmio Vamos agora aqui pro Pro azul Não sei se dá pra vocês verem bem Vou aumentar mais a imagem Pra ver melhor Vamos pro azul Aqui na primeira linha do azul Temos uma bolinha Um X E outra bolinha Já não dá nessa linha Depois temos um X Uma bolinha E outra bolinha Também não deu Depois aqui temos Um X Que assim já não dá Outra bolinha Que também assim já não dá A não ser que tenha Uma bolinha aqui, pessoal Que aí a gente completa A gente faz um prêmio aqui De 20 euros Ok? Vamos lá ver Será que tem? Não, pessoal Um X Não temos Portanto Não dá assim Não dá assim Não dá assim Nem assim Pronto Vamos agora pro verde Que a gente completa Jogar pra 3 euros Uma bolinha Um X Já não dá Já não dá Não ganhamos 3 euros Jogar pra 5 euros Temos que completar Essa linha aqui Vamos ver X Não, já não dá A bolinha E outra bolinha Pra isso tinha que ser 3 bolinhas Não Portanto Temos que jogar aqui Pra 20 euros Duas bolinhas É o que pode dar Ou então É isso mesmo Ou então Temos aqui pra 10 euros Vamos lá ver aqui X Bolinha E aqui Tinha que ser Uma bolinha E não é É um X Portanto Raspadinha Sem prêmio Não tivemos prêmio Aqui, pessoal Vamos pra nossa Última raspadinha Que é uma raspadinha 50 vezes Vamos lá ver Todo mundo sabe Como funciona A gente tem ali Os números da sorte Temos que raspar Também os números Da sorte Quase igual 20 vezes E depois Temos que encontrar Os números Vamos lá ver Os números da sorte São 23 14 23 28 20 e 40 E os nossos números São pra começar 11 37 39 32 Tá baixando 22 Não 12 Também não Tá dando pra ver bem Eita Ainda dá pra ver bem Pronto 5 5 Fica melhor 12 Depois do 12 Temos 16 Não 31 Não 35 Também não 18 18 Não Temos 28 21 Não Era 20 15 Também não Era 14 É um a menos 30 Não Temos 40 20 40 E 30 Vamos pro último número Aqui 25 Não E o último Número nosso Aqui da raspadinha É o 19 19 Também não Temos o 20 Portanto pessoal Fazendo as contas Gastamos aqui 5 10 12 E como eu disse 14 Para fazer o vídeo E ganhamos 20 Pessoal Só uma premiada 20 14 Estamos no lucro De 6 Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostou Dê o seu joinha Se não for inscrito Se inscreva no canal Obrigado a todos E até o próximo vídeo Se Deus quiser Com bons prêmios Se inscreva no canal